Cruzeiro abre conversas com Nicolás Larcamon para cargo de técnico. Informação é do blogueiro de O Tempo Esportes, Samuel Vinâncio. E antes da gente continuar com o vídeo, confere aí se você está inscrito no canal. Quase 90% do pessoal que assiste os nossos vídeos não é inscrito. Se for o seu caso, já se inscreva, para não perder mais vídeos como este. Cruzeiro e Nicolás Larcamon já conversam sobre a possibilidade de o argentino assumir o cargo de treinador do clube. A informação foi dada por Samuel Vinâncio, na noite deste domingo dia 17. Samuel apurou que as partes já se falaram mais de uma vez. Apesar da eliminação no Mundial de Clubes, a demissão de Larcamon do Leão no sábado dia 16 repercutiu mal entre a imprensa e a torcida do clube mexicano. O argentino conquistou a Copa dos Campeões da CONCACAF, o que deu vaga ao time para o torneio mundial. Em entrevista ao canal de Samuel Vinâncio, no sábado, o dono da SAF do Cruzeiro, Ronaldo, já havia dado pistas de que o possível técnico da Raposa estaria disputando o Mundial da FIFA. E aí, torcedor? E continua essa novela sobre técnico. O que você acha desse novo nome que vem circulando nos bastidores? Deixa aí nos comentários. Daqui a pouco eu volto com mais notícias do Maior de Minas para você. Até o próximo vídeo e fui!